Música Citalopran. O Citalopran pertence à classe dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina e SRS. Foi aprovado pelo FDA em 1998. É utilizado no tratamento do transtorno depressivo maior, transtorno disfórico pré-menstrual TDPM, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada TAG, transtorno de estresse pós-traumático TEPT e transtorno de ansiedade social fobia social. É rapidamente absorvido no trato gastrointestinal, atingindo a sua concentração plasmática máxima em torno de 3 a 4 horas após a sua administração. Os alimentos não parecem afetar a sua biodisponibilidade. Farmacocinética. O início da sua ação terapêutica ocorre entre a segunda semana e a quarta semana de tratamento, podendo levar de 8 a 12 semanas até atingir a sua potência máxima. Segundo Stahl, caso o efeito terapêutico não ocorra dentro de 6 a 8 semanas, poderá ser necessário um aumento de dose. A meia-vida do Citalopran é de aproximadamente 33 horas, segundo Cortioli, e de 23 a 45 horas, segundo Stahl. Possui uma farmacocinética linear nas doses de 20 a 60 mg dia. O Citalopran é excretado principalmente através do fígado 85%. O Citalopran é metabolizado nos derivados ativos desmetilcitalopran, didesmetilcitalopran e citalopran N-óxido, e em derivado inativo, o ácido propiônico deaminado. As concentrações de desmetilcitalopran e didesmetilcitalopran geralmente correspondem a 30% e 50% e 5% e 10% da concentração de Citalopran respectivamente. O Citalopran é metabolizado pelo fígado, via desmetilação, em seu principal metabólico, o desmetilcitalopran, principalmente pelas enzimas CYP2C19 e CYP3A4. Outros metabólitos incluem didesmetilcitalopran através da enzima CYP2D6 e Citalopran N-óxido através das enzimas monoaminoxidase e aldeidoxidase. É o inibidor fraco da CYP2D6. Farmacodinâmica e mecanismos de ação O Citalopran é um potente ISRS. O seu mecanismo de ação estimula o neurotransmissor serotonina, bloqueando a bomba de recaptação da serotonina transportador de serotonina, possivelmente aumentando a neurotransmissão serotonérgica. Desensibiliza receptores de serotonina, principalmente os HD1A. Possui ações antagonistas leves nos receptores histaminérgicos H1. Possui um efeito fraco na recaptação de noradrenalina e dopamina. O Citalopran possui perfil racêmico, assim como a fluoxetina. Ao contrário da sertralina e da paroxetina que existem como isômeros, o enantiômero inativo R de Citalopran pode interferir nas ações terapêuticas do enantiômero ativo S nas bombas de recaptação de serotonina.